Décimo nono episódio de Mulheres na Doma e nossas jovens continuam firmes no propósito de domar. Temos que sair pra fora agora, né? A expressão entrega e a Alessandra nem tenta disfarçar. Dá aquele medo, né? O técnico aperta os arreios e em seguida pede para que a jovem movimente a potra. Uma questão de segurança. É bom lembrar que a Alessandra nunca tinha lidado antes com potro chucro. E nesses últimos meses passou por alguns sufocos. Como o momento em que quase levou um coice. Ou quase caiu da potra numa arrancada inesperada. Situações tensas que ajudaram a jovem a se superar. Mesmo assim, a cada novo desafio, o nervoso bate. Então quando chega o momento da gente ir pra fora, ao mesmo tempo que você tá naquela expectativa, claro que você gera um pouco de medo, né? Porque ali, como eu falei, ali no redondel tem todo aquele paredão e você sabe que dali não passa. Porque você só tá com o buçal. Você não tem nada na boca, né? Então, e você, mesmo que muitas vezes você puxe, a égua tem uma sensibilidade, mas não uma sensibilidade grande se ela tivesse de bucal, se ela tivesse de beredão, de freio, enfim. A aberta cancela, o técnico é o primeiro a sair. Observem como a potra vai de orelha em pé, super ligada em tudo na volta. Na verdade, o Lucas queria sair tocando a égua atrás. E como eu vi que a minha égua tinha uma sintonia com a égua madrinha, eu falei pra ele ir na frente, então. Porque até se tivesse alguma coisa das câmeras na frente, se a égua dele, que já era doada, se assustasse, provavelmente a minha ia se assustar muito mais. Alessandra foi sábia na escolha. Assim que a égua madrinha bate o olho em mim e no cinegrafista, que estávamos abaixados no final do primeiro corredor, trava. Lucas então pede pra que a gente se afaste. O Lucas pediu que nós saíssemos dali, e nós não entendemos o porquê, porque nós estávamos abaixados ali, meio que escondidos. E ele ficou com medo, porque como a égua dele, que é domada, já teve uma reação, ele ficou correcioso do que aconteceria com a outra égua que não é domada, que é uma égua chucra. E aí, então, ele pediu que nós saíssemos. Não, daí nós perguntamos pro Lucas o porquê que ele pediu que nós saíssemos dali. Como nós estávamos escondidos, ele falou que a égua poderia se assustar, porque como nós estávamos abaixados, ela poderia imaginar que fosse algum predador. Quando a potra para, a Alessandra estimula com a boca pra que ela continue. Ajuda também com a rédea. Sempre é o passo. Como a minha égua, ela estava com uma confiança na égua madrinha, então eu estava um pouquinho mais tranquila, mas mesmo assim, dava um pouquinho de medo. A essas alturas, a Alessandra já se sente nas nuvens. Não quer parar. Não vai trotar nada? Certeza? Ai, então, vamos dar mais uma voltinha pra lá e pra cá. Então, até o Lucas queria parar, e eu falei, não, não quero parar, porque eu estava me sentindo muito bem, e quando a gente está ali, a gente não quer parar. Eu acho que traduz um sentimento que toda pessoa que doma sente, né? Tanto insistiu que conseguiu liberação do técnico para trotar. Lucas avança, mas sempre olhando pra trás, se certificando se está tudo certo com a dupla. No trote foi extremamente tranquilo, né? Eu vejo a emoção, por exemplo, hoje a gente viu a emoção da Alessandra, né? Da entrega daquele cavalo, daquela égua de 400 quilos, pra uma pretensão que ela estava tendo, e aconteceu. Aí eu falei pra ele, vamos pro galope? Ele, não, vamos parar. Então, não dá pra passar de uma etapa pra outra sem que esteja concluída? É igual a criança que vai, né, na série, né? Não adianta passar se a dona aprendeu. É, eu como nunca domei, pra mim, eu já queria ir pro galope. Como dizia ele, não, por hoje tá bom, a gente tem que parar. Mas eu queria mais, né? E agora fica de novo aquela expectativa, né? Porque agora, a próxima etapa é a gente ir pra pista, não vai mais ser corredor, né? Legenda Adriana Zanotto